Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lohan de Biologia e vamos à resolução da questão 116 do Caderno Azul da Prova de Ciência da Natureza. Questãozinha interessante, trabalha lá com a parte da membrana plasmática, assunto esse que nós vemos dentro da citologia, que é a área da biologia responsável pelo estudo da célula. Então vamos fazer a leitura do enunciado juntos, peço que você foque na imagem que a questão ela traz, porque ela vai lhe auxiliar para a gente chegar à opção correta, tá certo? Então já peço que você veja bem essa imagem, foque nela, porque ela vai ser importante para a resolução. Tranquilo? Então vamos juntos. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, pessoal, a questão trabalha com a estrutura da membrana plasmática, né? Membrana plasmática é aquele envoltório externo, tanto as células procarióticas quanto as células eucarióticas, e ela apresenta a chamada composição lipoproteica. Ela é formada pela associação de lipídios mais proteínas. O principal tipo de lipídio, pessoal, que nós encontramos na constituição da membrana plasmática é justamente os fosfolipídios, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, né? Como se fosse esse bonequinho. E aí, quando você olha para a imagem, tem a cabeça polar, as caudas hidrocarbônicas e a insaturação da molécula. E aí, pessoal, ele faz uma relação entre o grau de fluidez da membrana plasmática com a estrutura dos fosfolipídios, né? E aí, ele quer saber qual imagem aí, um, dois, três, quatro ou cinco, representa uma bicamada de fosfolipídios com maior grau de fluidez. E aí, o que é que você deveria lembrar, pessoal, para responder essa questão? Nós deveríamos lembrar, galera, que as membranas que apresentam a maior fluidez, elas vão apresentar moléculas de fosfolipídios com uma menor cauda hidrocarbônica, com um tamanho menor de cauda hidrocarbônica, e as membranas também mais fluidas, elas vão apresentar um maior número de insaturações. Então, de novo, ó, vamos lá. Para a membrana ser mais fluida, ela tem que apresentar menor tamanho de cauda hidrocarbônica e um maior número de insaturações na molécula de fosfolipídio. E aí, pessoal, quando você analisar as cinco imagens, você vai encontrar as menores caudas, as menores moléculas de fosfolipídio e um maior número de interações exatamente na imagem de número 2. Então, observem bem aí a imagem número 2. Quando você pega o tamanho da molécula de fosfolipídio, ó, ela é menor, as caudas são menores comparadas às outras imagens. E quando você observa o número de insaturações, elas vão apresentar um número de insaturações maiores do que em relação às outras bicamadas fosfolipídicas. Portanto, como eu vou ter menores moléculas de fosfolipídio com menores caudas hidrocarbônicas e um maior número de insaturações, essa bicamada, ela será mais fluida do que se comparada às bicamadas das outras imagens. Portanto, pessoal, analisando as opções, a nossa opção correta seria a opção B, representada pela imagem de número 2. Espero que vocês possam ter compreendido o meu raciocínio. Um forte abraço e até a próxima!